Se tu inflamas o meu coração Se tu somente és a minha razão De viver e amar Em tuas mãos minha vida está Teu coração é onde quero morar E unir-me em amor Como um fogo abrasador E fama faz subir tuas centelhas de amor Em chamas no teu coração Aberto, meu Senhor Seja adorado pra sempre, Senhor Quero te amar como amado eu sou Em louvor me darei Tua vontade e a minha uma só Teu coração e o meu sejam só Movimento de amor Como um fogo abrasador E fama faz subir tuas centelhas de amor Em chamas no teu coração Aberto, meu Senhor Aberto, meu Senhor E cloma Vai subir tuas centelhas de amor Em chamas no teu coração Aberto, meu Senhor Seja adorado pra sempre, Senhor Quero te amar como amado eu sou Quero te amar como amado eu sou Seja adorando E o teu coração Porไมoturno de amor E bizcocho Com um fogo abrasador Irmã, Irmã, faz subir tuas centenas de amor E chama-se no teu coração aberto, meu Senhor Irmã, 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 faz subir tuas centenas de amor No teu coração aberto, meu Senhor Irmã, Irmã, faz subir tuas centenas de amor Irmã, Irmã, faz subir tuas centenas de amor Irmã, Irmã, faz subir tuas centenas de amor Irmã, Irmã, faz subir tuas centenas de amor